A sua marca Décima nona prova 100 metros costa o feminino absoluto Que é a comporta de duas séries Raya 2, Mariana Uzi Raya 3, Aissa Rodrigues Criminal de Comunhão Raya 4, Renata Viaro Fiza Criminal de Comunhão Raya 5, Vanessa Silveira Ginástica online Raya 6, Gabriela Damato 4 Criminal de Comunhão Raya 6, Gabriela Damato 4 Agreement der consez Raya 7, Gabriela Damato 4 Criminal de Comunhão Raya 6, Gabriela Damato 4 Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim.